Hoje a gente começa assim ó, sem maquiais, com o homem aqui, as crianças ali, nossa o caravana logo! Já são cinco e meia da manhã, estamos saindo atrás da terra, porque era pra gente ter saído umas três horas da manhã, só que nenhum de nós dois acordou no horário, então... Indo de férias, meu coração, mostrar pra vocês como vai ser minha férias maravilhosas, olha como deu tchau, vilagem! Ai, tô muito feliz, graças a Deus! Horas e horas desse carro até a gente chegar em Paris, depois de Paris, vamos pra Disneylândia e tal, e aí vocês vão ver tudo! E aí? 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 Eu sou William de Kanderbeis, por que você sempre pode ir ao nosso canal. Dei like! Dei like! O que? Dei like! Por isso que você quer dizer! Oh, não! Olha só um like! Dá meu telefone. You will do it, Minnie. Ah, eu quero uma video. Isso é gostoso! Olha, olha, olha. Dá meu telefone, Minnie. Ah, está aí gravando, hein? Meus milionários Eu dando de milionária aqui Na nossa tenda Já montada, chegamos Não deu pra gravar mais nada Porque eu tô assim, gente, tá tão quente Tá tão quente, Fermina Que tô bombando aqui, ó É, sabe, dá vontade de tirar a roupa assim E ficar dentro d'água, tá? Não faça isso, que Jesus não gosta Mas tá tão quente, pessoal Que eu não sei nem o que fazer Tô suando aqui, ó Ui, tá quente demais Muita gente vem pra França porque aqui é Sol garantido Entre 35 a 40 graus Nossa Não deu pra gravar mais nada Que eu tava assim, ó Sou focada por causa desse calor Depois de uma boa dormida Olha essa cara De sono Ai, descansando Isso que é férias, gente Isso que é férias, sabe? Tá assim, ó De pé no chão, descabelada Olha Ah Bom demais Esse aqui que é a minha realidade, meu povo Essa é a minha realidade, meu povo Não é só maquiagem, não Não é só maquiagem, não é só maquiagem Não é só maquiagem, não é só maquiagem Pense num pé sujo Tem um pé mais feio e sujo do que esse Não Olha que pé sujo, sujo Ah, mas eu não tô sozinha nessa Olha o pé desses meninos também A vida Aham Hora de preparar a comida Depois do sono maravilhoso que eu tive Temos que preparar a comida E o cardápio de hoje é carne moída Com feijãozinho que fiz em casa Tudo preparado, meu amor Agora aqui é só esquentar, né? E fazer um macarrãozinho pros meus filhos e maridos E ó Pra dentro e depois dar uma caminhadinha E passear nesse lugar maravilhoso Ai, acabei de tomar meu banhinho Agora eu vou fazer o meu cabelinho Porque amanhã Se Deus quiser, né? Se for a vontade de Deus Nós vamos pra Disney, Paris Que é minha Disney, Paris É, a gente vai pra Disney, Paris Então eu vou Fazer meu cabelinho Olha só, aqui lavanderias E aqui Olha só Pera aí Deixa eu abrir Tcharam E tem Como é que se diz? Secador, né? Secador Como é que fala o nome disso aqui? De graça Pra todo mundo Então agora eu vou fazer meu cabelinho Pronto Agora o cabelo tá mais respeitável Ajeitei o meu cabelo pra ir dormir, coração Pra ir dormir Fazer o quê? Ir dormir Não Ajeitei esse cabelo Porque amanhã nós vamos pra Disney Olha como ficou legal E a gente indo pra Disney A gente tem que tá arrumado, né? Eu não vou com aquele cabelo de De pobre, né? Tem que cabelo de milhão Ai, a gente ainda vai passear ali E aí eu vou encerrar esse dia Essa aqui é a recepção Da nossa primeira parada Desse acampamento Que é em Paris Próximo Bem próximo de Paris Quer dizer Aqui não tem muito acampamento Assim, bem próximo Mas ali é a piscina Acho que amanhã Ou depois eu mostro pra vocês Ali é a recepção Esse acampamento aqui Que a gente escolheu Ele é um acampamento Bem limpo Porque tinha outros Bem mais próximo de Paris A gente tá a 40 quilômetros De Paris Essa capital mesmo Mas os outros campings Bem próximo Tinha muita gente Que tinha escrito Dizendo que o acampamento Era muito sujo Tinha merda Nos banheiros Assim Paredes e tal Então a gente preferiu Gastar um pouco mais Nesse acampamento De 4 estrelas Acabei de ver Eu tava procurando Quantas estrelas são Esse acampamento Tá aqui 4 estrelas Então a gente preferiu Pagar um pouquinho a mais Do que Ei Thiago, pra cá Do que um acampamento Sujo E agora a gente Tá bem aqui Descendo essa rua Aqui o nosso acampamento E aqui Bem que a gente desce a rua A gente tá de frente Pra uma extração de trem Que vai dar onde? No centro de Paris Meu amor Só que como a gente vai Primeiro pra Disneylândia A gente vai de carro Pra lá E já no outro dia A gente vai dar uma volta No centro de Paris E a gente vai pegar aqui No centro de Paris Aqui estão os preços das estadias Criança de 3 a 11 anos Dependendo do período Ou a 3,50 ou 5 por noite Dois adultos Com carro, caravana ou tenda E eletricidade De 25 a 30 ou 40 euros Por noite E cachorro, menina Cachorro está mais caro do que uma criança E aqui está a foto Do Do coisa toda Do acampamento todo Massa Agora deixa eu voltar aqui Descansar Bem pessoal, esse foi o nosso Primeiro dia aqui nesse acampamento Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Amanhã a gente se encontra de novo Nessas feiras aqui Da França Que je vais parler francês E a gente se vê amanhã, tá? Se você gostou desse vídeo Dá um like, compartilha e se inscreve no canal E é isso aí meu povo Até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri